Olá pessoal, vamos ver uma outra armadilha muito comum entre principiantes nas aberturas do peão rei E4 e E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6. Certa defesa dos dois cavalos, cavalo G5, aqui então já está armando no ponto F7. E aí o pessoal que não conhece aqui a teoria, porque essa abertura tem que conhecer um pouquinho a teoria, joga H6, ingenuamente querendo afastar o cavalo, e cavalo por F7, um garfo na dama e na torre. O cavalo branco ameaça duas peças de mais valor das pretas, dama E7, cavalo H8, com grande vantagem para as brancas. Como evitar isso? Bom, essa abertura não tem como evitar se a branca deseja jogar isso. Mas D5 é o lance teórico, aí vem E por D5, cavalo A5, bispo B5 cheque, C6, peão por C6, peão por C6, e agora as brancas tem uma série de lances, incluindo bispo E2, bispo F1 e até dama F3. É uma abertura muito rica, vale muito a pena de ser estudada, porque eu acredito que desenvolve muito o senso tático e o gosto por esse tipo de posição para aprimorar o seu jogo. Lembrando que as pretas aqui sacrificaram um peão, as pretas tem 6 peões e as brancas tem 7, mas vejam a diferença de desenvolvimento de ambos os lados. As pretas já tem ambos os bispos abertos, a dama aberta, os cavalos já desenvolvidos, enquanto as brancas tem apenas a ala do rei desenvolvida, e nenhum peão no centro. Então, apesar desse lance aqui assustar um pouquinho, em muitas partidas a gente vai procurar em que esse sacrifício de qualidade das pretas, pelo contrário, dá mais dificuldade para as brancas, certo? Por quê? Pelos fatores já explicados. O atraso no desenvolvimento das brancas e a vantagem que as pretas tem de estarem com os bispos abertos, os cavalos desenvolvidos e uma estrutura mais para frente. Então, tem partidas muito interessantes. Deem uma pesquisada nessa linha. Muito obrigado por ouvir e boas partidas para todo mundo.